FIT DANCE Se você fizer o que eu disser Vou ser pra sempre sua Faz assim Me amassa com o corpo E vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Me amassa com o corpo Vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Eu gosto quando você senta Vai por cima e é foguete e não tem hora Cê não vai que o papo nem me dá A gata é louca, tira a roupa, faz pose Caramba a boca, mais de quatro paredes Ela sabe ser maldosa Liga na Disney Fala que a princesa tá chapadona de uísque Vencendo no chão e a bebê de asa não te ligue Me supera Ela joga e faz o que? Faz assim Me amassa com o corpo Vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Me amassa com o corpo Vem me beija gostoso Vem me beija gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Pega o telefone Vem me beija gostoso Vem me beija gostoso Vem me beija gostoso Vem me beija gostoso De baixo pra cima com o olhar bandido Vem me beija gostoso 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 Obrigado.